Olá coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho aqui, nesse vídeo vamos fazer a seguinte questãozinha, olha só, qual é o MMC de 3, 6 e 30? Temos aqui as alternativas, então, antes de eu resolver essa questãozinha, peço para você deixar o seu like nesse vídeo, 1, 2, 3, deixa o like aí, beleza? Agora vem comigo aqui, você sabe calcular o MMC entre dois ou mais números? Não? Então acompanhe esse vídeo até o final, certo? Que você vai com certeza aprender, tranquilo? Primeiro, antes de tudo, vamos pegar aqui os múltiplos de cada número desse daqui, do 3, do 6 e do 30, certo? E assim vamos aprender, certo? O passo a passo, né? O que é realmente esse MMC, o mínimo múltiplo comum, certo? Olha só, os múltiplos de 3, vou colocar aqui, os múltiplos de um número nada mais é que eu pegar os números naturais, certo? E multiplicar cada número natural por esse número, tá ok? Aqui, no caso 3, pegando os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, e multiplico por 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, certo? Então você percebe que basta multiplicar por cada número natural e assim se constrói o conjunto dos múltiplos desse número, do 3 aqui no caso, certo? E assim também segue a lógica de colocar de 3 em 3, já que aqui os múltiplos de 3, 12, 15, o próximo, 18, o próximo, isso, 21, o próximo, 24, 27, 30 e assim vai. Certo? De 3 em 3, tá ok? Agora aqui, os múltiplos de 6, o conjunto dos múltiplos de 6, da mesma forma, pega o 6 e multiplica por cada número natural. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36 e assim vai, né? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, vamos para os múltiplos de 30. Conjunto dos múltiplos de 30. Perceba o seguinte, ó. Vamos lá, vamos lá, multiplicar 30 vezes 0, 0, 30 vezes 1, 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90, 30 vezes 4, 120 e assim continua. Tá ok? Beleza. Ó, pegamos aqui, ó, o conjunto dos múltiplos de cada número desse aqui, certo? Agora sim, vamos observar qual é o MMC desses números. O mínimo múltiplo comum. Então, observe aqui, ó, qual é o menor múltiplo comum. Qual o menor dos números aqui comuns, tirando o 0. Corta o 0 aqui, aqui e aqui, ó. Agora, qual o menor dos múltiplos comuns aqui? Perceba o seguinte, se você observar, né, você vai chegar no número 30, certo? Então, dessa forma, temos que o MMC, o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 30, é o 30. Beleza? Podemos marcar aqui, ó, o item D, certo? Tranquilaço. Então, podemos fazer dessa forma. Vou mostrar aqui, ó, outra forma de calcular aqui, ó, esse MMC. Observe só. Vou calcular aqui, ó, através da decomposição simultânea. Vou pegar o 3, o 6 e o 30. Vamos decompor aqui, ó, em fatores primos. Vamos pegar os números primos e vamos começar aqui, ó. Qual o menor número primo? 2. Tem algum número aqui, ó, que é divisível por 2? Hum, tem o 6, o 30, né? Então, vamos começar por 2. Olha só, o 3 não é divisível por 2. Então, repete. O 6 por 2 dá 3. 30 por 2 dá 15. Tranquilo. Agora, ainda dá para continuar por 2? Não. Não temos mais nenhum número divisível por 2. Agora, dá por 3, ó. O próximo número primo que existe. Então, agora aqui, ó. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Aqui, ó. Ainda dá por 3? Não. Agora, dá por 5. Olha só. 1 repete. Aqui, ó. 1 repete. 5 por 5 dá 1. Chegado aqui, ó. Tudo em 1, multiplica aqui, ó. Ó, temos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá ok? Então, assim, chegamos, né, que o MMC de 3, 6 e 30 é 30, certo? Compreendido aí? Mostrei aqui, ó, duas formas de se calcular o MMC, certo? Assim serve, ó, para 2 ou mais números. Tá ok? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido, certo? Se você compreendeu, gostou desse vídeo, deixa aqui, ó, o seu like. Deixa aqui nos comentários, certo? Se você achou fácil, ou achou aí, ó, complicado, né? Se você ficou aí na dúvida. Ou se você, ó, tá agora por dentro do assunto. Tá ok? Ó, deixa aqui nos comentários. Quero saber aí, ó, o seu feedback. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.